Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de chuva e de muitas enchentes em vários municípios do Nordeste do Brasil, especialmente em Alagoas e em Sergipe. Só Deus queimando, olha. É pra aí, olha. Coisa linda. Agora dizendo que ano de sexta é ano de política, não dava, não ia ter inverno, é pra aí, olha, a riqueza aí, ó, do nosso Nordeste, olha. Sextão querido, só Deus pra dar. Viu aí, galera? Nunca mais tinha passado uma cheia dessa aqui, olha. Nem o ano passado não passou. Não, para, já pega o seu carro. Tá muito bem. Meu Deus. Olha Zé, como é que tá as coisas aqui? Passa de Ritinho, da Pindorama, lagou tudo, descendo pra sair do Papururipo. A gente vieram a Piraca pra Cururipo. Passa não, tá interretado aqui, viu? Desde 4 horas da manhã. Ponte que atravessa pra chegar no Tapicuru. Ponte da Jacoca, água transbordando por cima. Nem moto passa, viu? Muita água, muita água mesmo. Jacoca cheia, cheia, cheia. Não passa, não passa. Quem vem por aqui não passa. Olha o vídeo da barragem aí, Lucas, viu? Tá chovendo. O celular tá... Tô com medo de molhar o celular, mas olha aí como é que tá a barragem aí, ó. Aqui no Cicatolézinha, que é a barragem do Saldoso, Raimundo Nobre. Muito, muita água, muita água mesmo. É uma enchente, tá sangrando na parede toda. É água, é água. Ô, enchente bonito. Muito bom mesmo. Olha lá, olha lá a correnteza lá embaixo, olha. Muito bonito aqui, olha. Vou descer aqui pra mostrar pra vocês. A correnteza tá chovendo. Tá chovendo, tá molhando o celular todo. Olha aí, Lucas. Olha a força da água aí pra tu ver, olha. Muita água. Aqui, ó, tô entrando aqui só pra mostrar um pouco aqui, ó. Olha só. Atenção com a produção carmopolitana. Centro de carmópolis nesse momento. A água desandou, tá fluindo ali pelo bueiro. Tá descendo lá de cima. Tá enchendo o nosso comércio aqui, né? Vem alertar o pessoal aí, que... O pessoal do comércio. Que vem aqui em suas lojas pra não perder a mercadoria. Nós já tiramos nossa mercadoria. Graças a Deus chegamos a tempo. Né? Porque já ficamos em alerta. Contra as fortes chuvas aí. E essa é a situação de carmópolis nesse momento. Centro. Nossa cidade. Olha o salão como tá. Passou voltando a sangrar novamente aí, ó. A beleza aí, ó. Fez que querendo subir de novo. E a serra tá assim, ó. É, gente. Deus é muito bom. Ó. 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 Enquanto não dá uma chuva pesada para limpar tudo, eu peguei a água. 7 de maio, 6 e 53 da manhã, está caindo a chuva em Cachoeira dos Vinte, Paraíba. Corrinha fina. O tempo fechou de novo em Mato Grosso. Bom dia a todos do grupo, hoje dia 7 de maio, 5 e 3 de amanhecer debaixo d'água, está com tanta chuva. Vai aí para você meu amigo Lucas. É a zona rural de Bonito e Santa Fé. A madrugada deu uma chuvinha e agora ele continua neblinando. Os Alagoas. Tá consciente. Eita, muita chuva ainda. São Miguel dos Campos Alagoas. hoje dia 7 de maio de 2024 agora são 9 horas e 16 minutos e tome chuva é chuva chove desde as 6 horas da noite de ontem já passamos aqui dos 150 milímetros de chuva bom dia grupo aqui é a cidade de Mata Grande choveu a noite toda agora chuvinha fina dia 7 de maio de 2024 nebrinazinha aqui na serra nebrina passando amigos do canal chuvendo em Alagoas vendo ai em Maceió como esta fechada gente chuva e neste momento esta chovendo benção de Deus glória e aí e aí e aí e aí Bom dia pessoal do grupo Hoje é 7 de maio De 2024 Aqui em Santa Cruz, Paraíba Desde 4h30 que chove Tava chovendo fino, agora deu uma engrossada Tá chovendo bem Chuvinha boa Aqui em Telmeiro Gouveia Telmeiro Gouveia Alagoas Bom dia galera do grupo Chuva na Paraíba Aqui em Sergipe Chuvadinha boa Aqui em Naldinho Silva Em Senharol, Pernambuco, Brasil Muita chuva nesse momento Aqui em Senharol Já faz mais de 5 horas que está chovendo Só que agora aumentou para valer Olha Lucas Muita chuva aqui em Laredo Começou agora a noite Já estou desnublado Mas caiu pé d'água Muito bom agora Boa noite Lucas Hoje dia 6 de maio Às 18h55 Muita chuva aqui em Recife Muita chuva aqui em Laredo 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 Conceita C apoyou aqui em Laredo Clare Clare Estre